A segunda-feira é frequentemente vista como o dia da semana que traz consigo uma sensação de recomeço. É o ponto de partida para uma semana cheia de oportunidades e aventuras. À medida que abrimos os olhos na manhã de segunda-feira, podemos escolher encará-la com otimismo e determinação. A cada segunda-feira somos brindados com a chance de definir novas metas e traçar planos ambiciosos. É o dia em que podemos deixar para trás as preocupações do final de semana e abraçar a promessa de uma semana maravilhosa à nossa frente. Durante os próximos sete dias, somos agraciados com a oportunidade de crescer, aprender e nos superar. Cada dia é uma página em branco que podemos preencher com nossas conquistas e experiências. Às vezes, a segunda-feira pode parecer desafiadora, mas é importante lembrar que é o início de algo grandioso. À medida que avançamos ao longo da semana, podemos encontrar pequenas vitórias e momentos de alegria que nos impulsionam. Então, quando a próxima segunda-feira chegar, lembre-se de acolhê-la de braços abertos. Encare-a com a crença de que esta semana será maravilhosa. Afinal, cada semana é uma oportunidade de transformação e crescimento. E cabe a nós aproveitá-la ao máximo. Obrigado. Obrigado.